Conta com o Rodinei, é a primeira chance do Flamengo ser campeão nos pênaltis contra o Corinthians, com o Rodinei, com o Rodinei, com o Rodinei, Flamengo campeão, é campeão, é tetra, Flamengo tetra campeão da Copa do Brasil, Rodinei, Rodinei bate o último pênalti, o Maracanã vai a loucura, o Matheus Vittal não acredita, Rodinei, Flamengo campeão, Flamengo campeão da Copa do Brasil, é a quarta conquista do Flamengo, tetra, tetra campeão da Copa do Brasil com o Rodinei. Guai, seu app de vídeos curtos.